Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu, valeu. É que não tem só eu. Desce então. Tem arma. Vai morrer. Tem cura. Passando birico. Vai, vai lá. Tá meio que preso no canto aqui. Passou. Foi ele? Ele. Foi ele? Aham. Lá atrás. Tem um duro aqui no container. E isso, pode. Outro duro. O Henry vai. Aqui dentro o outro. Tem um comigo, e esse atirando. Tomou cap e peito aqui. Foi o ressal, meu. Ficando aqui atrás. E eu tô puxando na direita. Onde eu. Aqui é o ressal. Onde? Atrás do container. Onde? Atrás do container. Galho, velho. Liga o lag, relaxa. Sim, sim. Tá ligado. Por isso que eu não fiz tanta questão. Da hora, mano, essa coisa, velho. Olha aí, parece que... Que pariu, velho. Logo pro lag, Pony, pra poder morrer. 50 minutos. Caralho, morreu dois. Ah, de novo, esses caras tão dando boost, mano. Não acha? Sei lá, mano. Muito suspeito, velho. Tem um de bazuca, tá? É, por isso que eu tô fugindo, mano. Ali, ó. Ali no 1. Mata esses caras aqui em cima. Vamos lá, né? Olha quantos tiros de AK. Os dois, tá, velho, de AK. Que empresa, meus amigos. Pinga ali, ó. Matou os dois lá, Pony. Matou os dois, matou os dois. Pega teu carro, vamo lá. Guiri tá ali, o outro não havia ainda. Correndo mais ainda. Tô correndo, tá correndo pra caralho. Parar na negativada, troço. Ah, Frog, fudeu. Eu não te dou mais cover. Pony, consegue dar cover? Não, não enxergo nada. Agora sim. Deu uma no guile. Olha que ele tá. Um cover. Um marker, laranja. Deve morrer. Ah, não carreguei. Carro atrás de ti, tá? Cuidado. Outro do. Melhor tudo descer pra mim. Tá ficando em mim? Porra. Não vejo. Minha esquerda. E o reto. Esquerda. E o carro que passou? Passou, só. Direção do campanho do 1, né? Ah, porra. Atormenta. Um monte de drop ali pro meu 1. Ah, esqueci que tem bagulho de smoke, velho. Morri. O cara errou com o bagulho da smoke. Ah, acerta a HS quando eu tô me mexendo. Que legal. Parabéns, Frog. Ele vai errar. Tá carregando a arma. Veja. Pugou a pedra ali. Nossa, que pedrada. Não. É aqui na direita, porra. Ah, é? Meio do nada. Vou botar pra esquerda. Ah, foi ali que eu matei quase. Um graro, velho. Tá difícil. Acabou a basbala. Os caras lá no meio da rua. Tá tendo uma futaria aqui, velho. Um blindado explodido. Uma fleta ação. Agora tá correndo aberto. Sem cabra, eu tava só um. Passou um carro pro Frogman. Dei três nele. Dei. Mais um carro passando lá. Pega esse carro aqui, ó. Calma, tem cara pra vir aqui desse gás, pô. Ele tá tomando tiro. Tá vindo pra nós aqui. Ele tá tomando tiro. Já passou, jovem. Essa moto aí. Tô tomando lá da montanha. Lá da montanha vai nos ver. Tem safe ainda. Compound ali meu ping. Beijo, os dois de costas. Esse não pensa. Esse não pensa muito. Esse não é o amigo, pô. Tá da montanha. Não viu o que eu tentei fazer pra te salvar, cor, naquela miramarca que tu caiu. Parou no outro morro, costa, meu ping. É, na pedra dois, cara. Pega esse na árvore. Fim de vida. Maduro, capa tudo, velho. Capa na pedra, velho. Passa de drive-by. Vai. O outro tá picando lá. Mais uma. Bora na pedra, velho. A gente tá acabando com o servidor. Onde que eu vou pela esquerda, eu vou pela direita. Beijo de bananhas? Então, lá em cima, falta o chão. Ficou trocando de assento, eu não consigo dar control 2 na hora. Vai no lugar da chave. Ele não tá na smoke, não. Eu tô com a mira térmica. O corpo dele, sabe? O corpo dele, sabe? Olá, manito. Está esbuena, mano? Isso. Tem não, tem não. Eu tô ligado onde é. É só o cara lá de cima. Caralho, o bagulho fica em francês. Até na tela aqui do bagulho. Isso é tecnologia. Uh, ele tá de AWM lá no meu ping. Ele não aparece aqui nessa distância. Aparece. Pegar o morro ali, velho. Tá sendo dois pneus de trás, cunha. Nossa, tá lá pra esquina. Eu vou matar esse cara logo, velho. Acertei. Ah, tchau. GG, mais uma pro YouTube? Matou quanto? Dezinho. 24. E o número? Deixa o like aí, rapaziadinha. Bora. Mais uma. Fala, rapaziada. Não fecha o vídeo ainda que eu vou falar sobre o Creator Code. O Creator Code me ajuda muito. E é de graça. Vocês podem estar me apoiando aí. Vou estar mostrando aqui como é que faz. Então, bora lá. Aí, rapaziada. Aqui é a tela menu do Creator Code. Vai ser o primeiro link na descrição. Então, tá registrando a conta de vocês com Facebook, Google ou Steam. Tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui. Após entrar aqui, rapaziada. Vocês vão estar vinculando a conta de vocês com a Steam. Só clicar aqui em vincular e vincular. Se tu joga no Xbox ou no Playstation, pode vincular aqui também. Beleza? Após vincular isso, vocês vão vir em Programa de Valorização de Criadores. E aqui tá o segredo, rapaziada. É só digitar frog. Vai aparecer frogman1. Se você quiser enviar. E voa lá. Vocês vão estar me apoiando aí dentro do PUBG. Isso não demora nem um minutinho. É muito rápido. E vocês me ajudam muito. Beleza? Então, tamo junto. Fiquem com Deus. Forte abraço. Deixa o like aí no vídeo. E comenta. Tamo junto. E comenta. E comenta.